Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Agora, agora, Minuto Health Saúde. Olá, Daniela Souza aqui com mais informações sobre saúde para o Guardia Health. A Anvisa publicou uma resolução no último dia 24 de abril que veta a fabricação, importação, venda, propaganda e armazenamento de cigarros eletrônicos no Brasil. A medida define esses dispositivos como produtos fumígeros, alimentados por eletricidade ou bateria, que simulam o ato de fumar. A resolução proíbe também a entrada destes produtos no país por viajantes, incluindo a importação pessoal. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, baseou sua decisão em pareceres de associações científicas brasileiras, consultas públicas e documentos internacionais, ressaltando a preocupação com a saúde. Embora alguns defendam a regulamentação e argumentem sobre a redução de danos comparado ao cigarro convencional, a Anvisa optou pela manutenção da proibição, visando evitar o aumento do consumo entre jovens e surgimento de um mercado ilegal. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Cuidando de você e da sua família. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.